Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. Olá, meu Deus. É rapaz de café cabineiro? Isso é bom. Obrigado. Vou falar. Agora está bem longe. Ah, é? Muito cuidado. Estava monitorando 10 cubinhos de Portugal. O Messi falou só uma coisa alguma. Porque a gente não tem domínio, não tem problema. Todas as presidências da república, não tem imprensa. Não está carregando imprensa. Isso é impossível. Todas as instituições de Estado, sobretudo a presidência da república, não tem imprensa. Não tem imprensa. Não tem fotógrafo. Está falando fotógrafo oficial da presidência. Não tem camaramento. e tem jornalistas que trabalham. Esse não é todo palácio, não. Antes de ser o presidente, um pouco filho que não conseguia palácio em sua mãe. Agora, se a gente costuma pagar e desordem de cargar jornalistas ali para fazer populismo, não vai entrar naquela. Tem alguém muito bem estruturado. Agora, naquele rádio lá, que vem a minha própria rádio. Eu tenho muito respeito com o povo. Então, para não acabar mal. Então, monitorou desde que vim de Lisboa, você não vai de mal a pior. A mim? Sim, 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 sim. Bom, meus filhos são como há. Naquela parte do mundo, o que é o presidente de Navai Bias, e na carga jornalista rádio, o que sei que, levam. Comentem na orçamento para aquilo. Presidente, que ela é hábito? Que ela é hábito? Está bom. Está correto. Está correto. Está correto. E nenhum presidente de Navai Bias, ele é capaz de colocar palácios fora. Com toda humildade. E quem é jornalista senhor, ali? Correto. Mas a nossa imprensa não apapia, daquilo que não consigo. Bom, o que vou conseguir, fizeram? Ok. A nossa, a minha pessoalmente, estava aí na presidência da República. Foram dois, três anos. Um curso de estrutura de direitos. Inclusive, como é? Segundo o Departamento do Estado. Ó, velho. Ele põe um cara de estrutura, como é? Não, não, não. Escutei. Ele pôs o que me falou senhor, como é? Vou passar a presidência de transição.